Durante todo o mês de abril, você acompanhou aqui no Casa Master a transformação da sala da Débora Soares. Veja agora como era a sala de Dona Maria da Penha, avó de Débora. Amém. E agora chegou o momento tão esperado. Vamos ver como ficou a transformação da sala que a Débora Soares ganhou para sua avó Dona Maria da Penha. Pois é, agora com a Nini Márcia. Oi, estamos aqui na casa de Débora Soares, a ganhadora do concurso da promoção Transforme o Ambiente da Sua Casa. Oi, Débora. Oi, Dona Maria da Penha. Eu espero que essa transformação seja de acordo com o gosto de vocês. Foi um projeto demorado, a gente batalhou muito, a gente escolheu tudo a dedo, tudo com todo muito gosto. E espero que a senhora fique satisfeita. Antes, eu queria que a Débora lesse o e-mail que ela enviou para o programa. Aqui, Débora. Vem aí para a gente, por favor. Olá, me chamo Débora Soares e moro no bairro dos Funcionários 2, com minha avó, que tem 86 anos. E sempre assisto o programa de vocês. Na verdade, eu queria que vocês pudessem proporcionar essa alegria para ela com a mudança da sala da casa dela. Depois de muito batalhar na vida, hoje gostaria de estar retribuindo tudo o que ela já fez por mim, através do programa de vocês. E também seria um presente de aniversário para ela, pois ela está completando 87 anos agora em maio. Fiquem na paz. Obrigada, Débora. Dona Maria da Penha, eu espero que a senhora goste do que a gente fez, do que a gente proporcionou para a senhora. Espero que a gente tenha realizado o sonho de Débora e realizar o seu sonho, que foi sua sala. Espero que goste dela e foi com muito prazer que eu fiz, com todo o meu coração, estou dizendo isso à senhora, viu? E espero que a senhora goste. Vamos entrar? Vamos. Vamos ver a surpresa. Vamos. Vamos. Gente, eu sou a sala. Eu estou errada, não? Ué, cadê minha sala? Cadê minha sala, Jesus? Olha, Val, que coisa linda. Ai, que coisa linda, Jesus. Jesus, tu és maravilhoso, Jesus. Oh, coisa linda, papel lindo. Olha, Val, a portinha. Ai, Jesus, que coisa linda. Casa Mastro é um sonho e essas meninas realizaram tudo de acordo com a vontade delas e Deus. Elas são demais. Olha a sua foto que elas fizeram para a senhora. Que coisa linda. Coisa linda. Olha, o abajur. Ai, meu Deus. Olha que coisa chique. Ai, Jesus, só Jesus mesmo em vocês. Olha o negócio aqui, ó, no cantinho. Olha lá na parede, que coisa mais linda. Coisa linda, Jesus. Olha o sofá novo da senhora. É. A almofada combinando com o sofá, tá vendo? Olha os detalhes aqui, ó. Não foi? O robô está ali? Foi. Olha o que está ali no cantinho escondidinho, ó. Seu sonzinho, a televisão nova. A televisão que ela queria comprar e ela não pôde comprar, né? Agora a casa macho vocês realizou, né? A casa macho vocês realizaram o sonho da Débora, né? Olha, vê que o lado ali está essa. Coisa linda, querida. Não pensei em minha cadeira, meu Deus. Minha cadeira. Ai, minha cadeirinha. Chegou ela. Obrigada, obrigada. Obrigada. Uma cadeira dessa. Ai, eu não merecia. Será que eu mereço, Jesus? E uma cadeira dessa nova? Não merece. Oh, Jesus. Pé maravilhoso. Espero que eles tenham muitos anos, muitas felicidades. Para eles continuarem ajudando outras pessoas. Olha, vó, a mesinha de centro. Coisa mais linda. Capete lindo. Olha, vó, o que tem aqui no canto. Que lindo. Preciana. Olha, viu que tem duas poltronas aqui? Com duas almofadas. Sim. Que lindo. Sim, combinou com a minha cadeira, né? Viu que tem foto aqui, ó, da sua família todinha. Tem. Um bocado de gente aqui. Falta ninguém. Minha filha caçula. Todo mundo junto. Meu neto. Viu? Tem a luminária nova, mais clara para a senhora, né? É. Não caiu. Eu só gosto de clara e clareou tudo. A Sérgio, gostou da transformação toda? Demais, demais. Só gostou mais de quê? Assim, mais ou menos. De tudo. Tudo? Tudo. Não tem nada que eu gostei. Não falta nada. Tudo, tudo. Foi o que a senhora esperava ou não? Eu esperava uma coisa menos do que isso, né? Mas... Foi muito mais. Multiplicou. Multiplicou tudo. Foi tudo multiplicado. Foi coisa que eu nem esperava. Gostou? Gostei demais. E aí, Débora? E aí, Vama Maria da Penha? Tudo, irmão. Gostou, dona Maria da Penha? Minha filha, eu não tenho nem palavra para lhe agradecer e dizer que gostei. Mil vezes eu gostei. Eu nem sei mais o que é que vai falar. Olha, foi um prazer tão grande fazer isso para vocês. Viu? A senhora gostou. E aí, vamos ver os detalhes. Gostou do rodapé? Rodapé ficou lindo, lindo, lindo de morrer. Gostei do rodapé, gostei das cortinas, gostei do sofá, gostei da televisão. Gostei da televisão, gostei da decoração dos papéis que botaram na parede e coisa mais linda aqui, transformação aqui desse negócio aqui do meio. Foi, que tem uma viga, não era que terminava pela metade. Um pedacinho de viga aqui, muito feio. Muito feio. Aí ficou tudo bonito aí. Foi. Melhorou tudo aí. E a gente fez... O sofá linda que você está sentada aí. Foi. Ainda está ficando mais linda aí que você sentada aí. Obrigada, dona Maria do Pé. Dona Maria, você viu os detalhes do gesso que a gente fez. Muito lindo, muito lindo. Eu desenhei especialmente para ficar, né? É simples e bonito, né? É lindo, né? A pessoa tem que ser... A simplicidade também, né? Pois é. Faz a diferença também em alguns ambientes. Mudar o ambiente, né? É. A senhora viu também, eu pessoalmente, separei as fotos... As fotos muito lindas. ...da sua família e coloquei. Muito lindas. Espero que a senhora goste também. Lindo, lindo. Combinou muito com a pintura, né? É. As almofadas. Tudo. Que é em couro. É, tudo lindo. Olha, mas também o detalhe dela. O detalhe da almofada. É, lindo. Que ela é... É, que ela é de couro. Mocinha, né? É, couro legítimo. Tá lindo, né? Viu o papel de parede, dona Maria da Penha? Que lindo. Como é lindo. É muito bonito, muito. Combinando com o sofá. É. Que o papel que tá atrás da televisão... O vidário que era um papel que era... É, em tela de madeira. Todo mundo... Já passou a mão? Já? Já? A gente já passou a mão. Já pensando que era pintura. E esse papel... Esse papel de parede é em PVC e lavável. A senhora sabia que ele é lavável? A senhora pode pegar um pano, uma buchinha de água e lavar ele. É fácil, né? Muito fácil de lavar. Uma iluminação bonita na sua sala. Linda, linda de morrer. A gente tentou transformar o seu... Que era um ambiente bem acanhadozinho. A gente ampliou, transformou em dois ambientes. Foi, dois ambientes aí. A senhora tem uma família grande, né? Tem que ter espaço pra receber todo mundo. Todo mundo. E os netos, quando chegar todo mundo, uma vez só? Pois é. Tem que procurar pra botar todo mundo no chão. E não tem cama pra todo mundo? Vai chegar muita gente. Bota de colchão no chão. A sua cadeirinha. A senhora fez questão que... A minha cadeira é linda, linda de morrer. Que passou por uma reforça. Ficou linda. De amarelo ficou branco. De amarelo ficou branco. A gente colocou umas almofadinhas nela nova. Até a almofada mudaram? Foi. Mudou foi tudo. Pra ficar bem confortável. Pra só assistir a televisão. É, mudou foi tudo. Seus programas. A TV de LED. A senhora sabia que sua televisão é de LED? É. Linda, linda. Chique demais, né? A Deva lutou pra mim comprar. Não, Deva, não posso não. Queria que eu comprasse. Foi? Tá vendo? A Céu ganhou. A Céu ganhou. A Céu ganhou. A Céu ganhou, linda. É. A Céu ganhou. A senhora viu o tapeco? Lindo. A Céu sabia que esse tapeco é belgo. Ele vem da Bélgica. Ih, é? Pô, de chique. Vem de longe, né? Vem de longe. É. Combinando com o... É muito luxo. É. Combinando macio. A senhora viu também seu porta-retrato. Um porta-retrato bem bonito também. Especialmente pra senhora. Sim. Só seu. Só seu. Só seu. O porta-retrato é bonito, mas quem tá dentro é cheio, né? É, não. É que é linda mesmo. Olha que dá dentro, minha filha. Que dá dentro é feio, né? É. A gente procurou os arranjos, os arranjos de flores. Eu botei orquídea. Lindo. Né? Orquídea linda. Parece natural. Eu gosto de flor. Quando eu passo no jardim, que o doidinho pega uma muda de flor pra trazer. Ô, Jesus. Como eu gosto. É. A senhora viu também o corredorzinho que a gente colocou com as prateleirinhas, que era um cantinho morto, né? Tem alguma novidade ali? Deixa eu ver. Coisa linda, Jesus. Parece um jardim. Isso é um jardim, né? Fizeram um jardim aqui. Coisa linda. Que lindo. Que lindo. A gente botou duas prateleiras. Foi um jardim lindo? Foi. Colocou os vazinhos. Tá um jardim lindo ali. Foi. Ficou lindo lá. Foi por causa de batana mesmo. O rack, que é um molde, foi projetado especialmente pra senhora. É. Pra aqui, pra esse ambiente. Aí a gente, essa madeira é de sustentabilidade, né? Que é de madeira de demolição. É madeira boa. É. Dura a vida inteira aí. Dura. Mais uns 100 anos aí, esse rack. É. E a gente tentou fazer a harmonização dos objetos de decoração, pra que seja um ambiente aconchegante. É. Que a senhora recebe sua família, seus amigos. Ambiente alegre, né? É. Tá muito alegre o ambiente. Muito bem decorado. Debra, você pediu pra sua avó, né? Que era um presente pra sua avó, você pediu esse presente. Só que aqui, o Casa Márcio, tem um presente pra você também. E eu gostaria que você lesse o presente que você ganhou. Gente. Renata Pinto, estúdio de beleza e estética e o programa Casa Márcio. Apresentei a Débora Soares com uma limpeza de pele e um design de sobrancelhos. Obrigada. Parabéns. Eu nem esperava. Obrigada mesmo. E aí, Gela? Gostou do ambiente? Gostei muito do ambiente. Quanto que você, assim, esperava? Quanto que você sonhou pra sua avó? Muito mais do que o meu sonho, assim. Eu esperava uma coisa bonita, entendeu? Mas vocês conseguiram fazer muito mais do que eu esperava. Ficou lindo, assim, eu só tenho a agradecer a vocês pelo carinho que vocês tiveram comigo, tá entendendo? E poder estar proporcionando esse momento pra ela, tá entendendo? Que eu não podia realizar, mas, assim, vocês conseguiram realizar muito mais do que eu esperava. É, eu tentei, assim, um pouco que eu conheci você, eu conheci Dona Maria da Penha, assim, eu tentei, né, resgatar a memória da família, né, o ambiente, deixar a cor chegando, porque é um ambiente familiar, a família de vocês é grande, é grande, né? Então, eu espero que foi, assim, um sonho realizado pra mim também e espero que seja pra você, né? Eu fiz com todo o amor, todo o meu coração, né, fiz esse projeto e espero que vocês desfrutem aí bastante tempo. Queria agradecer a todos, assim, sabe, que se empenharam pra realizar esse sonho da minha avó, tá entendendo? Aos rapazes que trabalharam aqui, a Cátia, a Ana Paula, a todos, assim, sem citar nomes, porque eu posso até esquecer, sabe? Algumas pessoas, mas, assim, com certeza vocês estão no coração da gente, pra sempre. Deus abençoe realmente a sua vida, tá entendendo? A todos nós, né? É verdade. A mim, a você, a Dona Maria da Penha e todo mundo que fez parte, né, do Casa Master, desse programa, de todos os colaboradores, né, que todo mundo se uniu pra cada um dar alguma coisa, né, fazer essa parceria bacana, né, pra realizar o sonho de vocês e de outros sonhos que virão. Com certeza. Ai, Jesus, obrigado, obrigado, obrigado por você me deu essa alegria. Você me deu essa alegria. Nós, do Casa Master, queremos agradecer aos parceiros que participaram desse quadro e que proporcionaram tanta alegria pra essa família. A designer Anini Máximo, por todo o empenho e carinho que teve com esse projeto. Muito obrigada, Anini. Mundo das Tintas, que forneceu tintas da melhor qualidade. Oca Revestimento, que mandou todo o rodapé para a sala. Oficina do Gesso, que fez um trabalho de primeiríssima qualidade. Senhor Conserta, que fez toda a obra em tempo recorde e impecável. ML, papel de parede, que deu um toque especial à sala, usando dois tipos diferentes de padronagem. Arte Casa, que mandou sofá e poltronas muito confortáveis, além das belíssimas mesas de centro e de canto. Lojas Verona, enviou um belíssimo tapete e lindas almofadas para deixar a sala bem aconchegante. Casa Tudo Premium, que trouxe os objetos que fizeram a diferença na decoração. Preciarte, com a sua cortina e persiana, que deram um charme todo especial à sala. Velha Madeira, que assina a criação de um rack exclusivo e sustentável, compromisso com o meio ambiente. Armazém Paraíba, forneceu uma super TV de LED com tecnologia supermoderna. Casa dos Lustres, mandou um novo ventilador de teto, plafom e esse abajur, para deixar a sala ainda mais bonita. Sari Arte, que repaginou o xodó da Dona Maria da Penha, sua cadeira de balanço, e que agora integra toda a decoração. Gente, sem a participação desses empresários que fizeram, antes de tudo, um trabalho social tão importante, nada disso seria possível. Obrigada a todos que participaram. O Casa Massa deseja muito sucesso a todos vocês. Através de vocês, Dona Maria da Penha vai poder comemorar seus 87 anos no próximo mês e receber sua família em sua sala novinha e linda. Tenho certeza que o que vocês fizeram por essa senhora tão simpática, não tem preço. Ufa! Quanta emoção, né? Veja agora o antes e o depois da sala de Dona Maria da Penha. Veja agora o antes e o depois da sala de Dona Maria da Penha. Veja agora o antes e o depois da sala de Dona Maria da Penha. Veja agora o antes e o depois da sala de Dona Maria da Penha. Obrigada a parceira Renata Pinto, que convidou a Débora Soares para conhecer seu estúdio de beleza e fazer um spa facial. Depois quero ver o resultado, hein, Débora? Agradecimentos também a nossa parceira fiel, Loja Pig. Amei o look de hoje. Lembrando que o Casa Master está cheio de informações nas mídias sociais e que você pode nos seguir no Twitter, Facebook e ainda dar uma espiadinha nas fotos de making of do programa no Instagram. Espero que todos vocês tenham curtido cada matéria, entrevista e o tão emocionante quadro das transformações. Novas promoções virão e você tem que estar coladinho aqui com a gente para não perder nenhuma delas. Tenho certeza que você, assim como eu, também se emocionou e curtiu muito o programa de hoje. Então, fiquem com Deus e até a próxima semana. Obrigada pela companhia. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.